Mais uma oferta aqui na 4F Motors pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo esse lindo Virtus 2021 modelo Highline com uma quilometragem de apenas 27 mil quilômetros rodados, um carro que está muito novo, muito bem cuidado, não tem retoque de pintura, inclusive a pintura desse carro pessoal, ela está vidrificada, tá bom? O antigo proprietário fez a vidrificação da pintura e essa vidrificação tem garantia até 2024, tá? Ele também colocou no carro os tapetes personalizados com o modelo do veículo, então é um carro que é muito bem cuidado, tá? Esse Virtus ele vem aí com um motor 1.0 turbo, gerando 128 cavalos de potência e um câmbio automático de 6 velocidades, tá? Ele tem freadisco nas 4 rodas, rodas essas de liga leve, aro 17, muito bonitas, tá bom? E é um carro aí muito econômico, ele vai fazer na cidade a média aí de 8 quilômetros por litro no álcool e de 11,5 na gasolina. Na rodovia ele vai fazer uma média aí de 10 quilômetros por litro no álcool e de 15 quilômetros por litro na gasolina, um carro realmente muito econômico. E ele também é recheado de tecnologia, como vocês podem ver aí ele já tem a chave presencial com o start-stop, tá? Ele vem com o volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade, o ar-condicionado dele é o digital e esse carro ele também tem o painel digital. Você consegue até mesmo jogar o GPS para o painel do carro para ficar mais fácil a visualização. A multimídia desse carro, ela é uma multimídia aí de 10 polegadas, tá? Ela tem o espelhamento celular, então tem o Android Auto, o Apple CarPlay, é um carro realmente muito tecnológico. Ele também tem o sistema do Isofix para fixação da cadeirinha infantil, tá? É um carro que ele vai ter a direção assistida, ele também tem aí a conexão USB e Bluetooth, tem o computador de bordo, você também consegue ver ali a pressão dos pneus pelo computador de bordo, retrovisor dele é fotocrômico e também é elétrico, então você faz todo o ajuste ali dos retrovisores eletricamente, tá bom? Um carro que está realmente muito novo, se você gostou, quer saber mais informações, entre em contato com a loja pelo nosso site, pelo Instagram, pelo WhatsApp e não esqueça de deixar seu joinha e se inscrever no canal que faz muita diferença para a gente, tá bom pessoal? Um abraço! E aí